Música Fala galera, aqui é o Bicinho, primeiramente uma boa, deixa eu ver, hoje é terça-feira né? Hoje é terça-feira? É, hoje é terça-feira, uma boa terça-feira a todo mundo aqui Galera, hoje eu vou apresentar pra vocês aqui um novo Block Launcher Você fala, Bicinho, você não trouxe Block Launcher ontem? Sim, só que ontem era uma versão experimental, essa aqui é a versão definitiva do Block Launcher Ontem o TylonGamerPE mandou mensagem no Twitter, falou assim Abicinho, por favor, me ajuda no Block Launcher para um ponto oficial Não tá abrindo, na verdade ele abria, mas dependendo do mod que você colocar nele, ele fechava Esse aqui tá sem bug de textura, eu não testei colocar mod pack nele ainda Mas pelo jeito que tá funcionando aqui, tá de boa, não tá fechando, não tá nada Eu vou mostrar pra vocês desde o começo, colocando o mod aqui, tá ligado? Eu vou testar no mod Desnoguns, pra quem não sabe Desnoguns é o mod de armas Eu já testei daquele mod que eu trouxe ontem também, do Gary Dimineração automática, não fechou Então tá de boinho, 100% funcional Quem tinha perguntado pra mim mesmo, acho que é o tio João que tinha perguntado pra mim Se tinha lançado o Block Launcher sem erro Esse aqui é o sem erro, mano Então eu conto com o seu like, deixa aquele like E no final desse vídeo também eu vou mandar todos os salves Então quem pediu os salves aí na descrição, peça o salve Eu vou falar seu nome, eu sou a mensagem no final do vídeo Então vamos lá, primeiro aqui a ferramentinha Launcher Pitchons, eu vou descer tudo aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a versão 1.16 definitiva Ele também falou, o próprio criador do Block Launcher Falou que vai lançar a versão sem bugs Como posso dizer? Não sem bugs Melhor que essa daqui, daqui a pouco Ou hoje ou amanhã A versão 1.16.1 Então só pra vocês ficarem ligados aí Eu vou aqui na iPod Script Vou aqui, Launcher Pitchons, Download Desnoguns, essa aqui é a última versão Desnoguns que lançou Vou fechar aqui meu Block Launcher Vou abrir de novo Pra quem não sabe, você tem que fazer isso Galera, todos os modos que eu vou instalar Você faz isso Porque senão vai dar xablau Eu não preciso ir lá ativar Porque vocês viram que o mod PKG é lá Ele já funciona de boa Se ele ficar em cinza E na frente tá escrito Disable Aí você clica Vou mostrar a volta Você vai aqui, ó Você vai aqui, você vai aparecer aqui na frente Disable e ele em cinza Você clica nele e dá Enable Tá vendo aqui embaixo meu que tá Disable Aí você coloca Enable Então o meu aqui já tá ativado Já se ficou em preto é porque tá ativado E textura é uma coisa, né Só que esse aqui não precisa de textura Sempre quando ele vem em mod PKG, galera Não precisa de textura Aí você clica no maisinho aqui Procura textura e coloca aqui, né Deixa eu voltar aqui Eu vou clicar em jogar Criar novo mundo Direção aleatória Vem só pra vocês verem que você tá na versão mais atualizada, né Eu fiquei muito feliz, cara Porque agora eu posso trazer uma live de mod PKG pra vocês Já na 1.1, tá ligado Que é excelente Aqui aparece, ó Desnoguns Diversion Falando que eu estou na última versão dele Vamos esperar carregar aqui Aí carregou Eu deixei até a câmera de frente aqui É só o Power Ranger, mano Então vamos lá Deixa eu apertar aqui Eu vou na espadinha Eu vou descer Como você pode ver, ó Olha os itens aqui da 1.1 Só pra confirmar pra vocês Eu tô na 1.1 Tendo item aqui, pá Acertei o tal Tem outro louco Eu vou pegar uma armadura Pra mostrar o bug da textura Como não tem, né Vou pegar as duas armaduras, na verdade Aqui, né Aqui, pá Parece que meu Minecraft ficou até mais rápido, mano Não sei porquê, mas ficou Olha aqui, galera, tá vendo A armadura já O efeito do lado aqui, ó Lentidão e resistência, né Que essa armadura aqui é pesadona Desnoguns é excelente Fazer o mod apocalipse zumbi Né, ó Que da hora Tá vendo Tem essa armadura aqui E também tem essa aqui, ó Ó, tá vendo Essa aqui é de sniper É mais camufladona Aqui eu posso pegar uma sniper Cadê a sniper? Cadê a sniper? Aqui, essa azulzinha Nossa, que da hora, tá vendo Eu só não vou atirar pra vocês aqui, ó Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Nossa senhora, que da hora Eu só não vou atirar porque vocês sabem que eu tô no emulador, né Emulador, quando você atira, ele cracha Então, eu prefiro não atirar Mas mostrando pra vocês Senão não ia dar nem pra pegar a arma Na hora que você pega a arma Tinha umas versões do Block Launcher Quando você pegava a arma Ou pegava algum item de algum mod Ele crachava Essa versão aqui não tá crachando o mine Não tá 100% O erro que eu tinha falado pra vocês antes Que tava acontecendo no meu emulador Era erro, item e ID Você colocava o Block Launcher E quando você carrega algum mod Ele aparecia Erro, item e ID Aí não tinha como arrumar isso Até lançar outra versão E essa aqui é 100% Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês Outro Block Launcher aí Mas, pelo menos, esse aqui não tem erro nenhum E valeu, Tylon Gamer Por ter mandado a mensagem lá no Twitter Valeu mesmo Dúvida que você tiver Manda-me no Twitter Que é mais fácil de eu ver Do que nos comentários do vídeo Tá ligado Porque no comentário do vídeo Eu vejo só depois que eu solto o vídeo Depois de uns 5 minutinhos Eu vejo ele Mas lá no Twitter Eu fico 24 horas ligado lá O que mais eu posso mostrar pra vocês aqui Aqui são todas as armas, né A medrador aqui RPK e tudo mais Saiu muito louco aqui Olha que skin topzona Tá vendo? Eu vou testar também o mod Dragon Ball Ver se tá compatível com o .1 Se tiver eu tento trazer vídeo pra vocês também Vários mods aí eu vou ver se tá compatível Se tiver eu trago Hoje tem vídeo pra caramba Hoje tem lançou vários mods ontem Só que ontem como eu já tinha trazido 4 vídeos Fiz uma live de sexta-feira 13 Eu resolvi não trazer ontem E trazer hoje pra vocês Então vamos lá Deixa eu mandar os salves aqui Deixa eu ver se tá organizado isso daqui, né Tá organizado Ó, um salve pro Carlos Gamers Um salve pro Zeus BR MCP Calma, não é só isso Não traz também, por favor O mod do StarCraft What? Ele falou não traz também, por favor O mod do StarCraft Ou ele falou que é pra trazer Não entendi É, vou testar também o do StarCraft, galera Ver se tá compatível com o .1 Tem vários mods antigos que eu vou testar, mano Se funcionar Fechou nóis Oscar, um salve Junior, Sandro Caio de Carvalho Souza Guilherme Mendes Renan Gabriel Mega Game 09 O que faz quando aparece falha na aportação de patch Eu já cliquei na opção lá E não ajuda em nada Ah, é o que eu falei pra vocês, galera Quando aparece disable Você clica e dá enable Se mesmo assim ele continuar com o erro É o mod que tá com o erro Então não é o block launcher Aí você procura outro mod Ou espera atualizar o mod Jean, Yuri, Fusion Games É porque tem vários canais que gravam mod Só fazendo geralzão aqui Que os caras colocam Ah, mod e tal, versão 1.1 Você vai ver na versão, tipo Muito anterior, tá ligado Só que eles colocam só pra ganhar umas views Mas não funciona na versão 1.1 Bruno Stange Orlando 778 Um salve Goku Black Aí, Goku Black William Davi Além de quem der like nesse vídeo Vai ter vários amigos Mensagem de RGD MCP É o RGD Manda o like, então deixa o like aí Luísa Oliveira de Souza E aí, Luísa Um salve pra você Um salve pro Vini Cauã João Gabriel Um salve pro Lucas Cruz E mando um salve pro meu amigo Rodrigo Massal Um salve pro Rodrigo Massal Alex Lorde BR Pedro Ah, se não dá pra jogar online Com os amigos desse block launcher Cara, o que eu tinha visto Os caras iam colocar Uma versão do block launcher online Só que eu não sei como vai ser Multiplayer, né Mas não sei como vai ser Essa versão acho que não Jackson Um salve Presidente dos Dorgs Um salve Pablo De Dios Luciene Um salve Luís Um salve pro Luís Ah, ele mandou Luís em cima E manda um salve pra Luís Guilherme Filho da bestia Legendary Light Kaique Gustavo Germany Cross Jennifer Leonardo de Oliveira Barbosa Lucas Regis Lira Alisson E Francesco Francesco Salve pra toda essa galera aí Galera, então Esse foi a atualização do block launcher Sem erro Sem crash Sem nada 100% funcional Curtiu Deixa aquele like Compartilha com os amigos E até a próxima versão Se lançar a versão 1.16.1 Eu trago pra vocês também Que é sempre bom Ter as versões Sem erro Valeu galera Tchau Obrigado.